A paz do Senhor Jesus está no ar, o programa Voz Mulher, programa feito para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Eu tenho certeza que esse programa hoje vai abençoar a sua casa. Chame todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar o programa de hoje lembrando a você, nossos telespectadores. Se você perdeu algum programa aqui na Rede Boas Novas, você pode entrar no nosso site boasnovas.tv ou no nosso canal oficial do YouTube da Rede Boas Novas. Muitas pessoas me mandam mensagem pelas redes sociais. Naná, perdi um programa do Voz Mulher, perdi um programa do Espaço Feminino, perdi um programa do Tudo Mais, do Antenados. Não tem problema, entra no nosso site boasnovas.tv, lá você tem toda a nossa programação. Se você perdeu, entra que você não vai ficar de fora, tá bom? O programa de hoje está muito especial, convidadas maravilhosas. Gente, uma delas não é minha irmã gêmea, tá gente? É minha irmã, mas todo mundo confunde. Acha que nós somos gêmeas, mas não somos gêmeas. Ela, graças a Deus, ela é mais velha. Um ano e um mês, mas ela é mais velha. Estou falando da pastora Nayara Weck, que veio diretamente de Boston, dos Estados Unidos. Nayara, seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. A Nayara, gente, ela é como eu, ela é bem tímida, entendeu? Vamos falar o contrário. Também temos aqui a presença dessa cantora maravilhosa, a Michele do Vale. Michele, seja bem-vinda aqui no nosso programa Voz Mulher. Amém, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Gente, o nosso bate-papo vai ser uma delícia hoje, né? Mulheres de Deus, mulheres cheias da unção. E eu quero começar falando com a minha irmã, né? Com a Nayara. A Nayara é uma pastora. Esse ano ela vai completar 10 anos de ministério. Você olha pra ela assim, né? Nossa, 10 anos? Ela é velha, né? Não, ela não é velha não, gente. Porque ela começou a fazer a obra de Deus muito cedo. Ela é ministra e ela trabalha também com jovens lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos, já há 10 anos trabalhando com jovens. E é um prazer ter você aqui, Nayara. A gente quer saber um pouco daquilo que Deus tem feito na sua vida lá naquela cidade fora do seu país, né? Fora do Brasil. Você tem trabalhado pro Senhor naquele país. Como tem sido essa experiência? Ah, tem sido maravilhoso. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Já faz algum tempo que eu não participo do Voz Mulher. É verdade. Mas é sempre bom estar aqui com vocês. Como você disse, né? Esse ano nós completamos 10 anos de ministério. E é bom te lembrar que ano que vem você faz 10 anos de ministério. É verdade. Você foi consagrada um ano depois de mim. Então, ano que vem é a sua vez. Obrigada por ter lembrado. Trabalhar em Boston é um pouco diferente, mas é muito gratificante. Pra mim é algo normal, porque nós crescemos lá. Então, assim, eu me converti na igreja onde eu pastoreio, onde eu lidero os jovens e os adolescentes. Então, é algo maravilhoso. É algo maravilhoso poder fazer a obra de Deus. Eu creio que não existe nada melhor na face da Terra do que você estar no centro da vontade de Deus, realizando a vontade de Deus. Então, assim, pra mim é maravilhoso poder completar 10 anos de ministério esse ano. E poder fazer a obra hoje e continuar fazendo a obra até Jesus voltar. Glória a Deus. Michelle, eu fiquei sabendo que você acabou de voltar de uma turnê em Fortaleza. Isso, Fortaleza. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência maravilhosa. Foi muito bom. A gente fez sete igrejas lá e um ginásio. Olha, que legal. Foi muito bom, assim, o povo me recebeu muito bem. Cada igreja que eu passei, a gente pôde evangelizar, a gente pôde falar de Jesus. Então, assim, eu tô muito feliz porque eu tenho levado esse CD pra fora do meu estado e também no meu estado. E muito mais do que a gente levar o nosso ministério é levar Jesus. Com certeza. Então, é isso que tem me importado a cada dia. Sede por almas, né? Pra levar essas almas a Jesus. Então, pra mim foi muito bom. A gente estranha um pouco porque fora do estado, você passar uma semana fora, fazer várias igrejas. Então, foi um pouco cansativo, mas muito gratificante. Eu fiquei muito feliz. A forma que eu fui muito bem recebida lá. Porque o Carioca é muito bem recebido fora do estado. Carioca, eu sou carioca, então eu posso dizer, Carioca é gente finíssima, gente. Carioca é pra frente. A gente é pra frente, a gente chega já falando com todo mundo. Com certeza. Não, mas eu tenho certeza que Deus te usou naquele lugar. E você trouxe aqui pra gente o seu primeiro CD, né? Que tá aqui, nos teus átrios. Que você lançou há dois anos atrás e já tá com um novo CD a caminho. Sim, sim. O que que acontece? Eu nunca tive, por incrível que pareça, eu nunca tive vontade de gravar um CD. Toda a minha vontade era trabalhar dentro da igreja. Então, eu assumi o ministério muito cedo. Comecei a estudar música muito cedo. Eu, quando parei de estudar música, tava com 26 anos. Mas eu já estava estudando desde os 15. 13 anos, eu já liderava toda a parte musical da igreja. E assim, a gente... Teve uma hora que Deus falou assim, olha só. Chega de só ficar entre quatro paredes se enchendo. Você precisa sair e dividir tudo o que você tem aprendido. Eu fui gravar meu primeiro CD com 34 anos. E esse CD, Deus tinha abençoado muito. Desse CD, tá... Desse primeiro CD, está surgindo o segundo. Que vai ser um CD super diferenciado. Vai ser um EP eletrônico. Olha, que bacana. Porque o que aconteceu? O DJ Rob Sarah pegou esse CD, uma música, fez o remix. E eu gravei com o Tomzão. Olha! E já foi pra vários países, várias operadoras. Então, ele gostou muito. Falou, Michelle, vamos fazer agora o segundo, um EP eletrônico. Que legal! Eu amo o Tomzão. Tomzão, as músicas dele. Eu coloco ele em casa, começo a ficar dançando, né? É, tem um ritmo bem bacana, bem legal. Tenho certeza que vai ficar top. É legal também que o nosso programa hoje, nós estamos aqui com jovens, mulheres, mulheres de Deus. E é importante lembrar que nós começamos o ministério muito cedo. Muito cedo. E eu quero incentivar você, mulher, jovem, adolescente. Vale a pena você trabalhar pro Senhor no início da sua vida, na sua adolescência. Às vezes você fica aí, não, eu vou aproveitar a vida agora e depois eu penso em ministério, né? Porque agora eu tenho que aproveitar. Não, não, não. Faça agora aquilo que você tem que fazer para o seu Deus que vale a pena. Eu comecei muito cedo na obra do Senhor e eu posso dizer com todas as forças que vale a pena servir ao nosso Deus. Nayara, você tem feito já o quinto ano que você faz missões na África, né? Sim, em São Vic, em Malaui. E eu acho isso lindo, né? Quem te acompanha pelas redes sociais pode ver suas fotos que você coloca. Vocês levam brinquedos para aquelas crianças. E eu lembro uma vez que você me falou, Nayane, é uma experiência que muda a sua vida. Quem vai, nunca mais volta a mesma pessoa. Nunca mais. É uma experiência que te marca para sempre e realmente quem tem o chamado para missões é marcado ali e não tem como você voltar de lá e não continuar trabalhando em prol daquele trabalho, em prol de missões, em prol das almas, em prol daquelas crianças. Eu tenho muita vontade de te levar comigo. Todo ano eu chamo ela para ir. Eu creio que numa dessas oportunidades ela vai poder ir para poder estar junto, tendo essa experiência. Porque como nós começamos o Ministério junto, gostaria muito de ter essa experiência juntamente com a minha irmã, né? Então, assim, é maravilhoso. Igual, nós estamos expandindo o trabalho. Esse ano, nós ainda estaremos indo na África, em outros países. Então, nós não estaremos mais somente trabalhando com os países que trabalhávamos antes, mas com novos países, com novos projetos. Então, é algo maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada pela África. Eu irei. Algum dia eu irei. E quem sabe a gente não leva a Rede Boas Novas, né? Olha, maravilhoso. Eu faço um programa especial na África com as irmãs Vec. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, porque ali é o meu campo de... como que se diz? Meu lugar de conforto, assim. Meu lugar... Eu amo, tipo, pode me chamar para ir para qualquer lugar do mundo. Agora, me levar para a África ou me chamar para fazer missões na África é o que me faz feliz. Foi engraçado que a gente estava num salão de beleza, aí o rapaz estava falando assim... Ah, gente, é a mesma coisa. Quem que diz que gosta de ir para a África? Ninguém gosta de ir para a África. Aí, minha irmã levantou assim... Eu gosto de ir para a África. Eu gosto de ir para as missões. Aí, na hora, ele ficou caladinho, assim. Então, esse é um desejo que Deus coloca nos nossos corações. Só Deus coloca. Só Deus. Gente, daqui a pouco nós vamos para o nosso culto, mas nós separamos uma matéria especialmente para você. No primeiro sábado de cada mês, a Missão com Mulheres da Assembleia de Deus em Belém realiza a reunião do Ministério Feminino do Encontro do Meio de Agosto, Louvô e Adoração. Um momento para fortalecer a união entre as missionárias da Assembleia de Deus. É um momento onde a gente se reúne, é onde nós interagimos e aprendemos umas com as outras. Esse é um momento de, eu posso dizer assim, de compraternização, de unidade, de comunhão umas com as outras. A programação trouxe uma palestra sobre a postura da mulher cristã na igreja e na sociedade. Eu acredito que a mulher cristã, ela tem que ser moderada, como já foi falado, né? E essa é uma palestra que toda mulher cristã deveria participar. Aleluia, estamos dando início ao nosso culto. Creia que o Senhor vai entrar aí na sua casa e vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, receba a sua bênção hoje. Vamos orar? Pai amado, Deus de poder, Senhor, mais uma vez nós estamos na sua presença. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos, Senhor, falando aqui do seu nome. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas nesse exato momento não podem pregar a sua palavra, não podem ler a tua palavra, não podem falar que tu vives, Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Pai, livres para falar que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Pai, que tu és o nosso amigo. Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Obrigada pela Rede Boas Novas, essa missionária que tem transmitido Jesus, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui falando do seu amor. Toque corações, toque vidas, entre agora nos lares, Senhor, e transforma, ó Pai, aquilo que um homem não pode transformar. Tu podes fazer. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Creia que Deus vai entrar aí na sua casa e vai fazer o milagre acontecer. Cantora Michele do Vale vai louvar o Senhor e você vai ficar aí na sua casa, louvando junto com a gente. Ao entrar nos teus atros posso ver Sua glória me envolver Não consigo me conter Com teu poder Ao entrar nos teus atros posso ver O teu fogo me aquecer Não consigo me conter Com teu poder Eu canto e danço em tua presença Nada me impede de te adorar Juntou com os anjos em tua presença Eu canto e danço em tua presença Eu canto e danço em tua presença Eu canto e danço em tua presença Não consigo me conter Não consigo me conter Não consigo me conter O teu poder Eu canto e danço em tua presença Eu canto e danço em tua presença Nada me impede de te adorar Eu canto e danço em tua presença 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 Cordeiro vivo, Emmanuel Com meus lábios eu ouro a ti Com meu corpo eu ouro a ti Santor, Emmanuel do céu Cordeiro vivo, Emmanuel Com meus lábios eu ouro a ti Com meu corpo eu ouro a ti Com meus lábios eu ouro a ti Aleluia! Como é gostoso adorar o nosso Deus Que música maravilhosa Já acordou aí minha filha? Já acordou aí meu filho? Levante! Está na hora do nosso culto Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus Neste momento eu quero te incentivar Você mandar aqui o seu pedido de oração Aqui tem povo que ora Aqui tem povo que jejua Aqui tem povo que acredita no seu milagre Aqui tem gente que ora por você Semeador da Rede Boas Novas Mande o seu e-mail Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela Mande pra gente que com amor, com carinho Nós vamos estar orando, crendo no seu milagre Essa semana nós recebemos alguns e-mails E eu quero compartilhar aqui com vocês A Elaine mandou um e-mail pra gente Ela disse assim Paz do Senhor, irmã, estou buscando a unção de Deus E clamando para que ele me aceite como profeta do Senhor E servir a ele como membro E ter apenas uma cabeça na minha vida Pra me comandar E que seja a de nosso Senhor Jesus Cristo Me ajude se puder em oração Meu nome é Elaine E moro em Sanclilândia Em Goiânia Olha que coisa mais linda Elaine, né? Elaine, que o Senhor te abençoe, minha querida Você está pedindo um são? Receba em nome de Jesus Que linda essa oração Que o Senhor continue te abençoando E continue fazendo essa oração Que eu tenho certeza que você vai ser cheia da unção do nosso Deus Temos aqui também a Carina Carina Maria Santiago A paz do Senhor Jesus Sou Carina Lhes peço que orem por minha vida espiritual Pois me sinto fraca na fé Devido a alguns acontecimentos familiares E na igreja onde congrego Está aí a Carina de Itaguaí Aqui do Rio de Janeiro Itaguaí Sempre participando com peso Aqui da Rede Boas Novas Carina Eu creio no seu milagre Problemas Nós vamos sempre enfrentar Seja na família Seja na igreja Mas nós temos a força do Senhor Não pare Não desanime Não fica aí pensando em desistir Não, 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 não Levante a sua cabeça Que Deus vai te dar sabedoria Para lidar com essa situação E o nome do Senhor vai ser glorificado Através da sua vida Muito obrigada por você ter participado aqui Do nosso programa E receba aí a vitória Que você precisa Em nome de Jesus Temos também a Cialinete Cialinete Araújo Dias E ela mandou um e-mail aqui pra gente também E ela disse Bom dia queridos Meu nome é Cialinete Gostaria de pedir oração pelos meus filhos E Andra e Mateus Está aí irmã querida Vamos estar orando pelos seus filhos Em nome de Jesus Eu quero aproveitar também Já que a irmã mandou um e-mail aqui Eu quero aproveitar E quero deixar também O meu pedido de oração Pela minha filha Olha que coisa linda Pedir oração pelos nossos filhos Mande o seu e-mail Se você tem um filho Talvez você tenha um filho Que esteja nas drogas Viciado Um filho que saiu da presença do Senhor Mande o seu pedido de oração Que nós cremos na sua vitória Escreve aqui pra gente Que nós vamos orar E o nome do Senhor vai ser glorificado Mande o seu e-mail Participe Não deixe de participar Porque a sua vitória chegou E nós cremos Que Deus vai fazer Aquilo acontecer Na sua vida A cantora Michelle Do Vale Vai continuar louvando E nós vamos continuar aqui Junto com ela Adorando o nome do nosso Deus Uma estrada Um caminho Treza a nenhum lugar Primeiro amor Preciso encontrar Aquele que por mim Se entregou Sem nada dar Só por me amar Só por me amar Jesus que por mim se entregou, sem eu nada dar, só por me amar, só por me amar, Jesus. Uma estrada, um caminho, leva a nenhum lugar, não consigo me encontrar abandonado, sozinho, esses amigos que ajudaram a gastar o meu dinheiro, não, não, não vejo, não, o que que eu faço, o que eu preciso, qual o caminho, o que que eu faço, o que eu preciso, qual o caminho, preciso voltar ao primeiro amor, preciso encontrar, aquele que por mim se entregou, sem eu nada dar, só por me amar, só por me amar, preciso voltar ao primeiro amor, preciso encontrar, aquele que por mim se entregou, sem eu nada dar, só por me amar, só por me amar, Jesus. Jesus, que nome lindo, este amigo de verdade, antes de eu nascer e pra toda a eternidade, até nos convidou pra morar na sociedade, a lei está de vida, não há morte, não há fome, a desigualdade penderá o seu nome, mas pra chegar lá o que eu preciso, o que eu procuro, eu preciso voltar ao primeiro amor, é só por me amar, só por me amar, eu preciso voltar ao primeiro amor, é só por me amar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao primeiro amor, aquele que por mim se entregou, sem eu nada dar, só por me amar, só por me amar, só por me amar, é só por me amar, a paz do Senhor, para todos que estão nos assistindo nessa oportunidade, antes de nós lermos a palavra de Deus, gostaria de fazer uma oração com você que está nos assistindo, você que está no seu trabalho, você que está na sua casa, eu sei que independente de onde você está, o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração, e também irá ministrar ao meu coração nessa oportunidade, por isso eu desejo fazer uma oração, agradecendo a Deus e pedindo a Ele a proteção sobre as nossas vidas. Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, pois sentimos a Tua presença, e não há nada mais importante, e não há nada melhor do que Te sentir, Pai. Te agradecemos por estarmos aqui, Te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo neste momento, aonde quer que eles estejam, eles possam, Senhor, receber esta palavra, não somente ouvir, mas praticá-la, Senhor, que o Senhor possa falar a cada coração nesta oportunidade, que o Senhor possa também ministrar ao meu coração, pois eu anseio ouvir a Tua voz nesse dia, Pai. No nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Nós estaremos lendo nessa oportunidade um texto que está em Gálatas, no capítulo 4, do verso 22 em diante. Gálatas, capítulo 4, do verso 22 em diante. Verso 22 diz assim, Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Verso 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Verso 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Verso 28 diz, Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. E é justamente sobre isso que eu desejo falar nessa oportunidade, que nós somos filhos da promessa. Nós sabemos que a todo momento, diante de nós, estão decisões que precisam ser tomadas, escolhas que precisam ser feitas, e as decisões que tomamos, não somente influenciam, influencia as nossas vidas, mas influencia todos aqueles que estão ao nosso redor. Abraão, na realidade, Abraão e Sarai estavam diante de uma situação ao qual eles precisavam tomar uma decisão, fazer uma escolha. Deus havia feito uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho, só que o tempo estava se passando e a promessa, infelizmente, não havia se cumprido ainda. Foi quando Sarai teve a ideia de dizer para Abraão, de dizer para Abraão que ele se deitasse com H, serva de Sarai, e que através de H, Sarai pudesse dar filhos a Abraão. E no texto, em Gênesis, no capítulo 16, diz que Abraão ouviu a Sarai e se atentou àquilo que ela havia lhe dito. E aqui eu aprendo a primeira lição. Nós não podemos ouvir quando Deus não nos manda ouvir. Isso é muito importante. Por quê? Porque naquele momento eles estavam atraindo para si. Eles estavam tomando uma decisão Abraão que iria que iria influenciar a vida deles para sempre. Abraão ouviu a Sarai, mas naquele momento ele deveria ouvir a voz de Deus. Porque a promessa não viria da forma como eles estavam planejando, mas a promessa de Deus viria conforme a vontade de Deus. e o tempo não era o tempo que eles estavam determinando, mas era o tempo que foi determinado pelo próprio Deus. Eles tomaram uma decisão e atraíram para si uma vontade permissiva. Isto é, não consultaram a Deus e tomaram decisões sem ser da vontade de Deus, sendo que Deus já tinha planejado algo muito além, algo muito superior à decisão que eles estavam tomando. E eu entendo com essa história que debaixo da mesma tenda não pode habitar a vontade permissiva e a vontade soberana. Isto é, debaixo da tenda que somos nós não pode habitar a vontade da carne e a vontade de Deus ao mesmo tempo. Porque ou você é filho da promessa e se posiciona como filho da promessa ou você se torna filho da carne e se comporta como filho da carne. Uma decisão precisa ser tomada, uma posição precisa ser tomada. Nós sabemos que o texto diz que nós somos filhos da promessa como Isaac, mas muitos não se posicionam como filhos da promessa, se posicionam como filhos da carne e acabam não herdando a promessa, não cumprindo aquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas. Por quê? Porque debaixo da mesma tenda não pode habitar duas vontades. Debaixo da mesma tenda não pode habitar o filho da livre e o filho da escrava. Não pode habitar a vontade da carne e a vontade de Deus que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Por isso que uma decisão precisa ser tomada, uma decisão precisa ser firmada dentro dos nossos corações. Porque a vontade da carne está ligada a coisas passageiras, a vontade da carne ela está ligada muito ao presente e não ao futuro, mas a promessa ela está ligada à vontade de Deus. A promessa ela está ligada ao futuro, a promessa está ligada ao próprio Deus. Por isso eu quero te incentivar, você que está nos assistindo nessa oportunidade, a você lançar fora tudo aquilo que não provém de Deus para a sua vida. Se você está passando por alguma circunstância e essa circunstância tem te afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer volte para os caminhos do Pai, volte para os caminhos do Senhor, porque você não é um filho da carne, você é um filho da promessa. Deus te escolheu para ser o diferencial, Deus não te chamou para viver uma vida permissiva, isto é, viver uma vida segundo a tua vontade, segundo os teus desígnios, segundo aquilo que você acha que é certo, mas Deus te chamou para você viver uma vida além, que é a vida dentro da vontade soberana, que é o que? quer viver de acordo com os propósitos dele para a sua vida, quer viver de acordo com a vontade dele para a sua vida, por quê? Porque o que Deus tem para as nossas vidas é muito superior àquilo que nós planejamos para nós mesmos, eu sei que às vezes é muito difícil nós entendermos isso, mas a nossa visão ela é limitada, mas Deus ele é ilimitado, se você pensar por você, você vai pensar com limitações, mas quando você se coloca diante da presença de Deus e pede a direção dele, não tem como você errar, por quê? Porque Deus ele sempre tem o melhor para a minha vida e ele sempre tem o melhor para a sua vida. No texto também diz que nós devemos lançar, no verso 30 diz assim, mas que diz a escritura lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Querendo ou não, um vai atrapalhar o outro. O que eu quero dizer com isso? Você é uma tenda, dentro de você, você precisa escolher, ou você vive segundo a carne, ou você vive segundo o espírito, ou você vive para concretizar a vontade da carne, ou você vive para concretizar a vontade do espírito. Então, lance fora o filho, o seu filho, e lance a escrava e o seu filho fora da sua tenda, isto é, lance fora tudo aquilo que tem te impedido de concretizar as promessas. Por quê? Porque a promessa e a carne, elas não podem andar juntas. Uma decisão precisa ser tomada. e você dirigido pela carne, você se torna escravo dela. Mas quando você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna livre. E o propósito de Deus não é você ser escravo de nada, mas o propósito de Deus é você ser livre. Porque em Deus há liberdade. Em Cristo há liberdade. Deus não quer que você seja escravo de ninguém. Deus, Ele quer que você seja servo. Porque você ser servo é uma coisa. Você ser escravo é outra coisa. Quando você é escravo, você é obrigado a fazer certas coisas. Agora, quando você é servo de Deus, você toma atitudes voluntárias. É um ato voluntário. Deus não quer que você seja um escravo. Deus não quer que você seja escravo do pecado. Deus não quer que você seja escravo dos seus impulsos. Deus não quer que você seja escravo dos seus medos, mas Deus quer que você seja servo dEle. Porque quando você o serve de todo o coração, você tem liberdade nele. E não há medo que pode te parar, não há nada que possa te impedir. Por quê? Porque você sempre estará debaixo da vontade de Deus. Você é tenda de Deus, morada do Espírito. Ou você vive como o filho da escrava, ou você vive como o filho da livre. E aqui eu aprendo mais uma lição, porque aparentemente o que havia de diferente entre Isaac e Ismael? Os dois eram meninos, os dois eram saudáveis, mas a promessa de Deus ela sempre tem o endereço certo. Eu vou repetir porque eu quero que você entenda isso. A promessa de Deus ela tem o endereço certo. Quando Deus planeja algo para a sua vida, aquilo é para você ter o endereço certo. A promessa de Deus era Isaac e não Ismael. Porque a promessa ela tem o endereço certo e precisa vir da forma que Deus quer para surtir o efeito necessário. Não é como eu quero, não é como você quer, mas é como Deus quer, é como Deus estabeleceu. Na palavra de Deus diz que os caminhos de Deus eles são mais altos do que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus eles são mais excelentes e eu sempre digo que por que andarmos nos nossos caminhos se nós podemos andar nos caminhos de Deus? Por que pensar com a nossa mente limitada se nós podemos confiar em Deus e deixar Deus pensar por nós? Não é ser um robô, Deus falar e não é questão de você ser um robô nas mãos de Deus mas é você confiar em Deus saber ouvir saber esperar ter paciência para esperar o tempo certo que palavrinha complicada é essa palavra paciência paciência Sarai ela errou por que? Falta de paciência Abraão errou porque falta de paciência precisamos ser pacientes e saber esperar em Deus porque talvez você tome uma decisão hoje precipitada que vai influenciar toda a sua vida e todo o seu futuro sendo que se você tiver paciência e esperar em Deus vai acontecer conforme a vontade de Deus e você não terá perdas durante a sua caminhada existe grandes problemas quando nós deixamos nascer em nós as coisas da carne Sarai e Abraão deixou nascer uma vontade da carne por falta de paciência que você possa orar hoje e pedir para Deus paciência se você esquecer tudo que foi falado hoje lembre desta palavra Deus quer que você tenha paciência saiba esperar nele porque sabendo esperar nele no momento certo você será surpreendido por aquilo que Deus irá ministrar o seu coração irá ministrar a sua vida irá derramar sobre a sua família irá derramar sobre todas as áreas da sua vida porque a chave está em sermos pacientes quando nós escolhemos a vontade permissiva como Sarai e Abraão escolheu existe um preço com grandes perdas quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos nós iremos pagar um alto preço porque muitas das vezes as nossas escolhas não condiz com a vontade de Deus e a vontade permissiva ela tem um preço com grandes perdas sendo que a vontade de Deus ela tem grande preço a ser pago mas você não tem perdas a vontade de Deus fazer a vontade de Deus não é fácil eu sei que não foi Fábio e Sara esperar o tempo de Deus porque esperar o tempo de Deus é complicado é um grande preço a ser pago mas quando fazemos a vontade de Deus pagamos o preço sim mas não temos perdas agora quando escolhemos os nossos próprios caminhos pagamos um alto preço e temos grandes perdas em Gálatas no capítulo 4 no verso 28 diz nós irmãos somos filhos da promessa como Isaac nós irmãos somos filhos da promessa como Isaac aqui está uma afirmação não está dizendo talvez você é filho da promessa está dizendo nós irmãos somos filhos da promessa como Isaac é uma afirmação que você precisa tomar para a sua vida é algo que você precisa ter no seu coração porque não adianta nada alguém dizer para você que você é algo se você não crer você precisa crer que você é nós somos filhos da promessa você é filho da promessa você não foi chamado como filho da carne mas você foi chamado como filho da promessa como filho de Deus como filho da livre para viver uma vida excelente para viver o melhor de Deus para a sua vida não se contente com coisas pequenas sendo que o seu Deus ele é o dono de tudo que existe ele tem o melhor para você nós somos os filhos da promessa Deus tem grandes coisas para as nossas vidas nós não podemos nos contentar com pouco sendo que o nosso Deus ele é o dono de tudo o diabo ele quer nos levar a caminhos inferiores nos dizendo que não podemos nos dizendo que não temos capacidade de ser que não temos capacidade de fazer nos dizendo que é impossível viver uma vida de santidade nos nossos dias nos dizendo que é impossível viver uma vida crendo nas promessas de Deus nos levando por caminhos que a carne é alimentada mas o espírito não mas eu venho como profeta do Senhor neste dia para te dizer que Deus te separou como filho dele sobre você está as promessas do Senhor sobre você está os sonhos do Pai não se contente com nada que não seja a vontade de Deus para a sua vida não se contente com nada que não seja o que Deus tem para você não se precipite em decisões não se precipite em nada mas saiba esperar em Deus porque quando Deus quando for o tempo de Deus para a sua vida até mesmo você será surpreendido pelas grandezas que Deus irá fazer na sua vida e na sua família eu não sei em qual área você precisa de um milagre eu não sei em qual área o diabo tem te atingido mas eu sei eu tenho a convicção plena convicção de algo que se você se posicionar como filho da promessa não há nada que irá te impedir de realizar aquilo que Deus tem para você e de viver o melhor de Deus para a sua vida em Gálatas no capítulo 4 no verso 30 diz mais que diz as escrituras lança fora a escrava e seu filho porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre nós precisamos tomar muito cuidado para não nos tornarmos escravo daquilo que foi feito para nós comandarmos a carne ela tem que estar subjugada a vontade de Deus e aqui está dizendo lança fora a escrava o seu filho porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre lançar fora quer dizer abrir mão na nossa tenda isto é nas nossas vidas só pode ficar aquilo que é da vontade de Deus lançar fora quer dizer abrir mão você precisa abrir mão daquilo que tem te atrapalhado a ser melhor na presença de Deus você precisa abrir mão daquilo que tem te impedido de enxergar e de viver como um filho da promessa lançar fora é abrir mão quando abrimos mão de certas coisas em nossas vidas por mais que seja complicado e difícil quando abrimos mão de certas coisas nós estamos dando liberdade para Deus fazer aquilo que ele quer nas nossas vidas e através das nossas vidas o filho da escrava não herdará com o filho da livre lança fora de dentro de você o filho da escrava isto é a sua própria vontade e aceite a vontade soberana que é a vontade de Deus pois se você não se decidir você não poderá herdar as promessas uma decisão precisa ser tomada nessa oportunidade você precisa lançar fora da sua vida tudo aquilo que tem te impedido de realizar a vontade de Deus muitos sofreram sofrem e sofrerão as consequências de suas escolhas mas que nessa oportunidade você possa escolher o certo que nessa oportunidade não somente você mas que eu também possa escolher a vontade de Deus talvez a vontade de Deus para a sua vida seja você esperar talvez a vontade de Deus para a sua vida seja você tomar uma atitude e lançar fora como Abraão e Sara tiveram que lançar fora uma vontade que eles atraíram que não era a vontade de Deus eu não sei qual é a posição que você tem que tomar mas que nada te atrapalhe a viver as promessas de Deus pois as consequências da vontade permissiva as consequências da sua própria vontade é perdas choro e arrependimento e não é isso que Deus tem para a sua vida mas as consequências da vontade soberana é alegria sentimento de missão cumprida comunhão e intimidade com Deus olha a diferença quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos nós corremos o risco de chorar muito de perder muito de se arrepender muito mas quando nós escolhemos a vontade de Deus por mais difícil que seja por mais que venhamos a pagar um preço essa vontade ela nos traz alegria ela nos traz um sentimento de missão cumprida ela nos traz comunhão e intimidade com Deus porque não há nada mais importante do que a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus porque tudo nessa vida passa tudo nessa vida vai passar mas o que prevalece o que permanece sempre será a comunhão e a intimidade com Deus por isso filho da promessa filha da promessa que está me assistindo nessa oportunidade porque você é uma filha da promessa nós não aceitamos você se posicionar como filha da carne ou como filho da carne saiba que a coisa mais importante que existe nas nossas vidas é a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus por isso lance fora do seu coração tudo aquilo que não agrada ao Senhor põe pra fora e diga Deus eu quero a tua vontade eu quero o teu querer eu quero fazer uma oração com você neste momento e ser lá diante de Deus pedir a proteção de Deus sobre a sua vida pra que você possa cumprir essa palavra que nós possamos cumprir Pai diante da tua presença nós estamos nessa oportunidade a tua palavra foi ministrada aos nossos corações nos ajude Senhor a nos posicionarmos como filhos da promessa porque o Senhor não nos chamou para sermos dirigidos pela carne mas o Senhor nos chamou para sermos dirigidos pelo teu Espírito porque o teu Espírito não nos leva por caminhos enganosos o teu Espírito Senhor nos ajuda a viver aquilo que o Senhor deseja por isso eu te peço a tua graça a tua força a tua proteção sobre a vida de cada um que está nos assistindo neste momento que eles sejam alcançados em seus lares em seus trabalhos aonde quer que eles estejam e que eles sejam fortalecidos por ti Pai a se posicionarem como filhos da promessa e viverem a tua vontade amém Senhor eu sei o quanto é santo digno de toda adoração honra, glória, domínio e toda adoração e todo poder fiz a minha vida em tuas mãos Senhor eu sei o quanto é santo digno de toda adoração glória, glória, domínio e todo poder fiz a minha vida em tuas mãos és primeiro em minha vida Senhor nada sigo para ti meu Deus de amor minha vida te entregou Jesus meu caminho a vida a visita Senhor eu sei o quanto é santo digno de toda adoração honra, glória, domínio honra, glória, domínio e todo poder tem também a vida em tuas mãos és primeiro em minha vida Senhor que nada sigo para ti meu Deus de amor minha vida te entregou Jesus eu caminho a vida e vivo em tuas mãos és primeiro em minha vida Senhor nada sigo para ti meu Deus de amor minha vida te entregou Jesus eu caminho a vida te entregou eu caminho a vida 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 Ele é a vida, Ele é a luz, aleluia, que culto maravilhoso, que presença maravilhosa do Senhor, que mensagem poderosa, que o Senhor continue te abençoando, pastora Nayara, por onde você passar, você continue sendo essa benção de mulher abençoando vidas, cantora Michele do Vale, que o Senhor continue te abençoando, usando essa voz linda para ganhar almas para o reino, que o Senhor te abençoe. E quem vai levar o CD da Michele hoje, a ganhadora do nosso programa, é a Cialinete de Araújo Dias, que mandou um e-mail dela aqui para o programa Voz Mulher, participou aqui e ganhou o CD. Irmã querida, o CD vai chegar aí na sua casa, muito obrigada pela sua participação e lembrando, se você também quiser ser uma ganhadora aqui do programa Voz Mulher, participe, manda o seu e-mail que você pode estar ganhando aqui no nosso programa. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, que o Senhor te abençoe, abençoe toda a sua família. Um beijo grande e até o próximo programa Voz Mulher. Quando Jesus Cristo morreu por mim, a alegria veio me entregar. O sangue que ele derramou na cruz foi para a liberdade eliminar. Quando Jesus Cristo morreu por mim, a alegria veio me entregar. O sangue que ele derramou na cruz foi para a liberdade eliminar. Eu quero, Senhor, me entregar. Seu nome engrandecer e te honrar. Eu quero, Senhor, te convivar. De todo o coração me derramar. Porque sou livre pra glorificar, livre para cantar. Livre para dançar, livre pra te adorar. Porque sou livre pra glorificar, livre pra cantar, livre pra cantar, livre pra te adorar. Quando Jesus Cristo morreu por mim, a alegria veio me entregar. O sangue que ele derramou na cruz foi para a liberdade eliminar. Quando Jesus Cristo morreu por mim, a alegria veio me entregar. O sangue que ele derramou na cruz foi para a liberdade eliminar. Eu quero, Senhor, me entregar, seu nome engrandecer e te honrar. Eu quero, Senhor, te contemplar, que todo o coração me derramar. Porque sou livre pra glorificar, livre pra cantar, livre pra cantar, livre pra te adorar. Eu sou livre pra cantar, livre pra cantar, livre pra cantar, livre pra te adorar. Eu sou livre pra cantar, 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 livre Livre do pecado e da morte Livre eu sou em ti Livre pra te adorar Livre pra glorificar Livre pra cantar Livre pra cantar Livre pra te adorar Livre, 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 livre Livre pra cantar Livre pra cantar Livre pra te adorar Livre, livre, livre Livre pra cantar Livre pra cantar Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim